MÚSICA Aí galera, começando aqui pela Unisul TV, produzido pela Mestre Produções com todo carinho para todos vocês e exibido aqui por essa magnífica emissora de tubarão que é nossa, a Unisul TV, mais um programa Música Livre. Sejam todos bem-vindos aqui ao Música Livre. E você que está assistindo Música Livre aí pelo canal, já aproveita, clica em inscrever-se, clica no sininho e dá aquela curtida para ajudar o canal, porque você pode ter certeza que ajuda muito. Da mesma forma, você que está assistindo pela Unisul TV, com certeza todo mundo sempre está com o celular na mão. Então já pega o celular, vai no canal Música Livre Juliano Demetrio, já se inscreva também. E tem o meu outro canal que é destinado a meus shows e trabalhos já lançados, que é Juliano Demetrio. E você também pode aproveitar já e me seguir no Instagram, arroba Juliano Demetrio Mestre. E o programa de hoje é a quinta parte do Laguna Live Summer Autoral, que foi realizado no dia 30 de janeiro no Cine Teatro Mousse em Laguna, com 13 bandas, com o propósito de ajudar no tratamento do Pequeno Pedro. E para que você que não assistiu os programas anteriores, entenda do que eu estou falando, um vídeo do Pequeno Pedro para você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Durante todo o programa, aqui no canto da tela vai ter a conta Pix para que você possa ajudar no tratamento do pequeno Pedro. E no programa de hoje uma verdadeira farofa musical com farofa soul, Juliano Demetri e banda e agora com vocês a continuação da banda The Beers que teve a primeira parte no programa anterior. The Beers com todos vocês. Fica ligado, música livre está no ar. Vamos agora fazer a nossa finaleira, última música, Som do Mar. Fim de semana, fugir dessa cidade, ir pra Laguna, que felicidade. Curte a galera, música bacana, surfar no moldes, vida que me chama. Eu quero mais sentir a amizade, viver a vida com intensidade, a natureza, a sua liberdade. E o som do mar, o som do mar, o som do mar. Molhos da barra, farol de Santa Marta, botas que surfam as ondas lá na praia, a natureza, a dor desuberante, o de Laguna é algo fascinante. Sentir no ar as beleza dessa terra, vida da vida que inspira e espera. Corro da glória, lagoa Santo Antônio e o ponto sol no cais. O som do mar, o som do mar, o som do mar, o som do mar. Itapirubá, a praia do Cardoso, o som do mar invade o meu corpo. A mulherada bronzeteada lá na areia, o reggae beat rolando na aldeia. Eu quero mais sentir a amizade, viver a vida com intensidade, a natureza, a sua liberdade. E o pôr do sol no cais. O som do mar, o som do mar, o som do mar. Foi! Eu quero mais sentir a amizade, viver a vida com intensidade, a natureza, a sua liberdade. E o pôr do sol no cais. O som do mar, o som do mar, o som do mar. Foi! O som do mar, o som do mar, o som do mar. Som do mar Morem com o Pedro, menino Pedro, façam suas doações, é muito preciso, aproveitem, aproveitem a vida, um beijo no coração, valeu, boa noite E agora aquele bate-papo bacana pós-show com Rafael Bica entrevistando o queridíssimo Mário, vocalista da banda The Beers E como eu considero o Rafael Bica com aquela voz de trovão o verdadeiro super-herói das rádios Eu vou colocar a transição dos super-amigos pra ti, meu querido amigo Bica Dá-lhe, Rafael Bica com o Mário da banda The Beers Grande Mário, Alano, obrigado Mário Boa noite, Bica, tudo certinho? Boa noite, seja bem-vindo Muito ótimo, né? Que honra eu poder apresentar The Beers, eu sou um sortudo, né cara? Sempre com a gente, né? Começa um pouco com a The Beers Cara, cinco músicas autorais, Mário? Sim, sim, nós tínhamos três já, né? Pensando em Ti, Som do Mar e Meu Caminho E pra essa live, quando o Alex convidou a gente, nós pensamos, não, vamos fazer mais duas E saiu mais duas músicas que são Dias e Noites e estamos chegando Mas saiu do zero essas duas músicas? Sim, do zero Que bacana, primeira apresentação então hoje? Primeira apresentação hoje Desvirginamos duas músicas da The Beers hoje então, quais são as duas novas aí? Dias e Noites e estamos chegando E estamos chegando, logo 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 já tá gravado, pensou em Ti, já vai chegar na tua mão semana que vem Linda a música, é muito má Cara, bom, eu sou suspeito, o som da The Beers pra mim é espetacular Mário, mas hoje tu fez vários apelos ali, eu achei muito bacana isso Da gente ajudar Ó, ninguém tá pagando o cachê Eles tão, todo mundo fazendo a sua parte, contribuindo Você que tá ouvindo em casa e essa noite tá boa pra caramba, todo mundo curtindo o som Então contribua, o cachê da The Beers ajuda o menino, ó Ficou aí, ficou aí Em vez de eu pagar o meu cachê pra The Beers eu boto pro Pedro Claro, ficou pro Pedro E o pessoal colabora Vai na Chave Pix, faz a sua doação, né, pro menino Pedro Todas as bandas que se reuniram hoje estão pra isso, pra esse evento Com essa obrigação, com essa função aqui Nos deslocamos, fizemos as músicas, músicas autorais Então é um trabalho que estamos mostrando aí pra toda a cidade e região de Laguna E músicas da regional, bandas da regional, né E é muito importante, então ajudar o menino Pedro por um objetivo bom E a banda The Beers sempre vai estar presente Nesse evento, quando for convidado Vai estar presente, vai fazer a sua função social Colaborando com tudo que puder Bacana demais O Coronel Jeffer tá trazendo um chaveiro, hein Ah, tá de sacanagem É mesmo? É, é um mimo, mimo Pô, olha aí que honra, cara Quem tem amigo não manda pé nesse mundo, né E hoje à noite é o seguinte, cara Eu vou virar à noite num ônibuzinho do Aporto Alegre Então eu posso estrear ele pra ir dormindo no ônibus Antes de embarcar eu dou uma estreada Brigadaço, brigadaço Que honra receber aí os amigos da The Beers Mário, sucesso Parabéns pelas 5 músicas Vocês que são profissionais de áreas diversas e se reuniram Rodrigo Martim, inclusive, do Teclado Tava me dizendo Rafa, eu tive que aprender A gente tá, tem muitos, né Sim, sim, sim O Rick já tinha uma história com música e tal Mas vocês estão, muitos estão aprendendo O Henrique é um músico que dá na nossa banda é o Henrique O Vila também tem já uma experiência Mas eu, o Jeffer e o Rodrigo Estamos ali engatinhando e brincando Que bacana Parabéns pelo trabalho Obrigado, parabéns ao Alex Por esse evento Essa realização dessa cidade Reuniu todas as bandas Muito bom pras bandas tocarem também Fazer a movimentação dos músicos, né E mostrar os trabalhos que estão aí sendo feitos, né E espero que tenha mais Tenha outros eventos desse aí Eu acho que é inspirador isso E de preferência, quando acabar o Covid Com o público aqui, ó Já pensou? Teatro cheio, né Um festival de bandas da cidade Rock com o público Vai ser muito legal Vai encher teatro e mezanino Vai encher plateia e mezanino Vai faltar espaço Bico, um abraço Obrigado, querido Bom com Deus aí, grande abraço Um abraço Vida longa Somos todos The Beers Aliás, a The Beers está nas redes sociais Siga aí The Beers É barbada Brigadaço Música 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 Voltamos para o segundo bloco do Música Livre Aqui produzido pela Mestre Produções Exibido pela Unisul TV Aqui de Tubarão E quero pedir para todos vocês me seguirem no Instagram Arroba Juliano Demetrio Mestre Assim ficaremos sempre interligados E agora eu quero chamar o meu queridíssimo amigo Rafael Bica Mais uma vez Para me anunciar Juliano Demetrio e banda Rafael, é com você, querido Fica ligado, música livre está no ar Juliano Demetrio Conhecido por Mestre dos Magos Cantor, compositor, multi-instrumentista Apresentador do programa Música Livre Pela Unisul TV No ano de 2000 Lançou o CD Rivais de Ninguém Nosso Tempo em 2016 O DVD Diga Sim em 2019 E o álbum vídeo O segundo contra o tempo Na guitarra Hoje Alexandre Medeiros A batera e o backing vocal Está com Ramon Coradini O baixo E voz Juliano Demetrio O Mestre dos Magos Que alegria eu tenho de chamar Pela segunda vez no Cine Mousse Meu amigo Juliano Demetrio Juliano Demetrio Mestre dos Magos Bota o som aí, Juliano Muito obrigado, meu querido Bica Grande pródre ali das épocas de difusora E é um grande prazer estar com todos os amigos aqui Qual é a câmera? Essa câmera aqui que eu devo olhar Tem tanta... Galera, vocês aí que estão em casa Não sabem a quantidade de câmeras que tem aqui É essa aqui, certo, né? Então É um grande prazer estar junto com toda essa rapaziada aqui E difundindo o som autoral Antes de começar Eu gostaria de oferecer essa live aí Pra grandes brothers Lá Aqui 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 Ah tá Então meu amigo Leco Que está lá em Portugal O Rami Mendes lá Em Birmingham, Londres E quero oferecer com todo carinho Dedicar essa apresentação Ao meu querido papai Jun Horácio Que esteve acamado aí Durante algumas semanas no hospital Já está em casa Se recuperando E ontem a minha afilhada Ana Beatriz Fez uma cirurgia Está se recuperando também E quero oferecer pra todo o resto da minha família Essa nossa apresentação A gente abre falando sobre um som Sobre uma coisa que é muito séria Que parou o planeta Que é Covid-19 Que é o nome dessa canção Que a gente vai começar agora Covid-19 pra todos vocês Sei que eu vivia dizendo Que eu não tinha tempo pra nada Como um soldado no meio da luta E sempre pegando a estrada O mundo parou de repente E não era filme, é real O medo é algo novo na mente New Walking Dead, deserto letal Mesmo quem está no topo Ou quem está com a cola apertada Uma forma de igualdade Que move a todo vapor Essa história O mundo parou de repente E não era filme, é real O medo é algo novo na mente New Walking Dead, deserto letal Onde ia deve ser Onde está com a cola Fique trancado em casa, eles pedem, não saia pra nada Não há motivo pra pânico, mas mantenha as portas fechadas O mundo parou de repente, e não era filme, é real O medo é algo novo na mente, eu walking dead, deserto letal O mundo parou de repente, e não era filme, é real O medo é algo novo na mente, eu walking dead, deserto letal Não existe somente aqui Dentro da minha mente, a perfeição em dividir Minha vida, meus sonhos, gostos e vontades Aquele frio na barriga, que sentimos de saudade O sentido de se voltar para casa Alguém que se procure simplesmente, que se sente vontade Amizade mais que colorida Alguém que atenda o telefone, qualquer hora do dia Gênida de várias páginas da vida A espera de luz é o que te mostra a saída Na guitarra, Alexandre Medeiros Me supevar E faça pensar diferente Pois não agressivo que igual a mim Mas há muita gente Recomece, cada degrau vai te levar Mas não se agonir, não deixe a tua vida passar A estrada que estava presa na pedra E você foi retirada E você venceu a guerra Você, você venceu Amizade mais que colorida Alguém que atendeu o telefone a qualquer hora do dia Genuidade, várias páginas da vida A espera de luz Especente voz da saída Não existe Amizade mais que colorida 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 Voltamos para o terceiro bloco do Música Livre, aqui produzido pela Mestre Produções e exibido pela Unisul TV. Antes de continuar com o som, eu quero mandar um fortíssimo abraço para aquele cara que é muito importante, o cara que cuida dos meus instrumentos. Ed, grande luthier, grande professor de violão e guitarra aqui de Tubarão. Forte abraço, meu querido amigo Ed. E aí, Juliano, tudo beleza? Então, eu estou aqui curtindo a quinta parte do Laguna Live Samba Natural. Está demais, demais, demais. Estou curtindo muito. Eu quero deixar um recado para vocês aí que estão assistindo. Pessoal, vamos valorizar mais os nossos músicos, suas composições, seus projetos. Vamos valorizar mais, pessoal. Forte abraço a todos aí. Música Fala aí, rapaziada. Tudo beleza? Então, estou passando aqui para avisar vocês que além das aulas presenciais, as aulas online estão funcionando a todo vapor. Quem tiver alguma dúvida aí para saber como funciona, dá um toque aqui no meu zap. Valeu! E agora vamos continuar com mais Juliano Demetrio e banda. Fica ligado, Música Livre está no ar. Diga sim! Música... 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 Sorria para a vida, ela não acabou. Nasce um novo dia e o que passou já passou. Música... 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 Eu nunca olho para trás, não me arrependo de nada. Aprendi com meus erros, minha alma tá lavada, deixa a maré me levar e para as vezes de remar. Não tem especulativas, pois tudo pode rolar. Música... 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 A vida só começou Por isso o que passou A luz que gloria, o túnel e a noite não se espera Os dias mergulosos, o frio se tornaram primavera E sem pressa vou tentar entender Um pouco mais sobre você Sobre você As vezes não entendo o que tu fala com a sua voz É tão suave, é tão suave E tens alguma coisa nesse olhar que vou manter em casa E sem pressa vou tentar entender Um pouco mais sobre você Sobre você Sobre você E pra todas as pessoas que estão vivendo algum momento de escuridão Pra todas as vítimas da covid-19 Pra todas aquelas pessoas que perderam entes queridos Só tenho uma coisa a desejar pra todos vocês Luz a todos vocês Eu quis fazer uma luz E falasse do céu e das flores Eu quis fazer um blues Sem refrão Eu quis fazer um blues Que exaltasse a felicidade Mas é que a felicidade se mandou Eu sempre estendo a minha mão E no final da história Dançando lágrima em canção Eu sempre estendo a minha mão E no final da história Dançando lágrima em canção Noite fria Noite fria No inverno de um sábado à noite Um reggae rolando E eu nada a ver Sobre a felicidade Sobre a felicidade é difícil usar a razão Mas quem tem razão Eu ou o meu coração Eu quis fazer um blues Que falasse nada, vezes nada Como vários blues Que tem por aí Eu quis fazer um blues Que falasse do céu e das flores Mas consigo falar Só sobre mim Eu sempre estendo a minha mão E no final da história Dançando lágrima em canção Eu sempre estendo a minha mão E no final da história Dançando lágrima em canção Eu sempre estendo a minha mão 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 E eu sempre estendo a minha mão E no final da história transformo lágrima em canção E eu sempre estendo a minha mão E no final da história transformo lágrima em canção E eu sempre estendo a minha mão E eu sempre estendo a minha mão E eu sempre estendo a minha própria história E agora você vem e diz com todas as letras que não dá Já não dá pra aguentar Mas pra que serve a culpa Sem nada, nada pra dizer Então vê se me escuta E tenta, tenta me entender Se você mais queria sozinho eu teria ido embora Mas você me diz que ainda não era hora de parar E quiser começar Eu quis sempre fazer a minha promissória E agora você vem e diz com todas as letras que não dá Já não dá pra aguentar Já não dá pra aguentar E tenta, tenta me entender Já não dá pra aguentar Já não dá pra aguentar Mas pra que serve a culpa Sem nada, nada pra dizer Então vê se me escuta E tenta, tenta me entender E tenta me entender Já não dá pra aguentar Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Seus olhos coloridos Fazem refletir Estão sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Estão baratinados Também querem enrolar No cerco da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará, sarará Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Eu disse sarará, sarará Seus olhos coloridos Fazem refletir Estão sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Estão baratinados Também querem enrolar Também querem enrolar Ou enseguida a minha roupa Ou enseguida o meu cabelo Ou enseguida a minha pele Ou enseguida o meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Vem! Tem cabelo duro Sarará, sarará Sarará crioulo Sarará crioulo Eu disse sarará, sarará Beleza, beleza!